O que tem como sustentar o dinheiro dos donativos que as pessoas dão para sustentar, ok? Aí embaixo é dessa linha chua, ok? Vocês estão vendo aqui as ruínas, ok? E essa aqui é do centro, mas a mesma, o mesmo tamanho. Vamos entrar, cuidado aqui, as pedras são um pouco altas, e vocês tem aqui a corrimão. Cuidado com eles, olha. Dois cabeças? Você cantou, não foi? Quero ser um pouco. O que é uma sanguínea, esse grupo deixou a água. Vai lá buscar a tua água, não? Pessoal, vamos lá? Tá filmando ou não? Tô. Tô. Agora, vocês estão vendo que tamanho grande aqui? Então, vocês podem sentar. Cuidado só que não sei que a gente tem água. A gente pode, a gente pode, a gente pode sentar aqui com a minha palavra, não tem um lugar melhor do que uma ciragoga. Pode sentar Tem aquele lugar, gente Então cuidado para não sentar onde tem água Eu gosto sempre de dar essa demonstração Onde está a Lucila? O Lucila está ali tirando foto Mas a Iarta Você também Quando você está em uma aula, em uma sala Então quando os alunos estão aqui Você dá para ver a lua Você dá para ver cada um Os pessoas estão se escondendo Mas a gente dá para ver tudo E esse era o sistema Antigo e até hoje E assim que era também Vou mostrar para vocês Para vocês Como que era Vocês estão vendo? Desculpe, gente Essa aqui é um tipo de sinagoga Estão vendo? Então o rabino ficava aqui no meio Vocês estão vendo aqui Os bancos Diferente de igrejas De cidadogas de hoje De origem da Europa Porque os bancos É assim que linda a igreja Da época antiga E também do oriente Também do oriente É assim Os pessoas se encavam E também se eu lembro vocês Um turismo De só de sinagogas Então a gente pode falar Da onde vem esse povo E da onde vem esse povo Agora tem também Eu tenho contato com as pessoas Quando eu estou aqui no meio E assim que era Tinha dois andares aqui também Mas não porque tem E hoje Me mostra Nem o livro Não tinha que imaginar Sim, uma tarde e acho Mas a mesma coisa A mesma coisa A cidade era grande Ok? A mesma coisa Onde tem lugar sagrado Continua a ser sagrado Primeiro templo O segundo templo Foi construído no mesmo lugar Sempre assim Na noite que era antiga Do mesmo lugar De onde está esse negócio Ok? Interessante Onde tinha Por exemplo Em Portugal Onde tinha sinagoga A gente tem igreja Olha só Ok? Então Continua Com tudo Ok, Duda